Sobre a capacidade de mudar a situação, a capacidade de estabelecer uma reação sob circunstâncias contrárias. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo é o 1, o verso é o 4. Neemias 1, 4, se você está sem Bíblia, lê aqui comigo e diz assim. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche os seus olhos, Pai, continua falando conosco e muito mais do que apenas falar conosco. Nos fortaleça para que possamos nos tornar praticantes daquilo que ouvimos e não apenas ouvintes. Usa-me como um canal de bênção e toda a distração seja removida pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? O contexto desse texto é uma notícia que chega no palácio de Susã. Quando homens vindo de Jerusalém chegam até Susã, Neemias pergunta a esses homens como estão as coisas em Jerusalém. E os homens dizem a Elias, ou a Neemias. Jerusalém é uma cidade assolada, os muros estão derrubados, os portões estão queimados, a miséria, a vergonha, a destruição é o que está imperando em Jerusalém. Quando Neemias ouve isso, entra o verso 4. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. O que nós estamos vendo aqui é o impacto de algo negativo. Uma notícia chegou e ela abalou as emoções deste homem. Ele se senta, ele chora, ele lamenta. Todas as vezes que vivemos experiências negativas, sofremos os impactos que elas trazem consigo. Perdi um ente querido, eu recebo o impacto da perda de alguém que eu amava. Perdi um emprego, eu recebo o impacto da perda do local que provém recursos para eu manter a minha estrutura financeira. Eu descobri que estava com o tumor. O impacto do exame me traz a dor, a perda, a crise. Sempre vamos ter que conviver com informações, notícias que algumas vezes nos elevam, nos promovem, nos faz bem, mas muitas vezes nos colocam para baixo. O impacto das experiências negativas, eles acontecem com todos. O importante é saber o que algumas pessoas são capazes de fazer com isso e outras não. Quando o impacto de algo acontece, se eu não souber gerenciar, eu faço como Judas, arrumo uma corda e penduro no meu pescoço. Eu faço como Saúl, eu me arremesso sobre uma espada. Por quê? Quando o resultado das coisas são ruins, o impacto, o que eu descobri? Eu descobri que eu fui traído. Eu descobri que o marido tem um filho extraconjugal. Como as pessoas reagem aos fatos negativos. É isso que eu queria ajudar você com as informações de Neemias. Primeira coisa, quando ele ouve as coisas negativas. Assentei-me, chorei e lamentei. É isso, porque é isso que dor traz. É isso que perda traz. É isso que vergonha, que humilhação, que crise. Vontade de me sentar e dizer, chega, eu não quero mais lutar, eu estou cansado, meu casamento acabou, minha vida acabou, agora essa doença vai me levar à morte, chega, eu não quero saber de empresa, faliu, eu vou jogar tudo para o alto. É isso. Sentar é dizer, acabou, eu desiste. Chorei e lamentei. Perfeitamente normal. Quem está sentindo dor, quem está sentindo perda, tem vontade de não prosseguir, tem vontade de chorar, a tristeza toma conta, e a lamúria toma conta de seus lábios, com quem ele encontrar, ele conta a história, as mesmas reclamações, as mesmas ladainhas. Isso é perfeitamente normal. Porém, esse tipo de comportamento, não te leva a lugar nenhum, a não ser a um quadro depressivo, a não ser um quadro pessimista, negativista, que vai fazer com que você, não queira ter, experiências futuras. Pelo exemplo negativo da marca. Porém, nesse texto, você ainda tem uma informação preciosíssima. Assentei-me, chorei e lamentei. Termina de ler só um pedacinho até o ponto e vírgula. por alguns dias. O que Neemias está dizendo, eu sentei, chorei e lamentei, mas determinei que isso tinha prazo para acabar. Eu sentei, chorei e lamentei, mas disse, isso não vai ser o meu futuro, isso é uma etapa do que eu estou vivendo no momento. Você tem todo o direito de sentar, de chorar, de desanimar, você tem todo o direito. E só não pode permanecer para sempre. Essa dor tem que ser o efeito do impacto. Mas você tem que entender que esse impacto precisa ser vencido ou então o seu futuro está em jogo. Você tem que estabelecer que a dor da perda, perdeu o quê? Perdeu um filho. Então tá bom, perdeu um filho. E aí, e agora? Agora eu vou chorar por causa do meu filho. Agora eu vou lamentar por causa do meu filho. Agora eu vou me entristecer por causa do meu filho. Mas, porém, contudo, todavia, esse choro, esse lamento, ele tem que ter prazo para acabar, que senão a minha vida acabou. senão eu não vou prosseguir, senão eu não vou continuar. Se eu não estabelecer prazo para isso, a Bíblia diz que o choro pode durar uma, isso, o que é noite? É tempo. Tempo. Espaço de tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Isso. A Bíblia diz, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tempo. Se é o seu tempo de luto, de perda, de dor, de crise, viva, sofra, sente-se, chore, lamente. Mas não faça isso pra sempre, porque isso não muda a história de ninguém. Lamentar, chorar e desistir não vai levar você pra um estágio de vitória. entenda que sofrimento é um tempo que precisa ser vencido. Ele diz, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Mas o verso ainda continua delineando o que ele vai fazer. Depois disso, estive jejuando, orando perante o Senhor Deus, ou perante o Deus dos céus. Neemias continua triste, sim ou não? Sim. Ele continua chateado, porque Jerusalém está com as portas queimadas. As coisas não estão boas. mas, a tristeza dele não está mais numa intensidade que lhe permite ficar sentado, estático, parado, inerte, sem poder de reação. Seu choro já não é mais na mesma intensidade. Seu lamento também diminuiu. Por quê? porque o tempo passou e Neemias agora entra em modo de recuperação, de restauração, de reversão. É isso. O texto diz que agora ele vai para a presença do Senhor e vai jejuar. Ele vai orar. Ele continua triste, mas sua tristeza não é capaz de calar seu diálogo para com Deus. Neemias vai entrar na presença de Deus em jejum, em oração. Para quê? Para combater o mal que lhe impactou, que tentou paralisá-lo. É isso que ele começa a fazer. ele jejua, ele ora, ele vai para a presença de Deus. As coisas mudaram, não. Jerusalém ainda está queimada. As coisas não estão legais lá. Pois é, lá não está legal. E a notícia do que aconteceu lá, quase me destruiu aqui. Mas eu fui para a presença do Senhor. Jejuei, orei, busquei, clamei. O que eu estou fazendo? Eu estou me recondicionando. Me preparando. É isso que ele está fazendo. Num versículo apenas. Eu poderia me deter nesse versículo e pregar sobre ele, sobre esse estágio. O estágio do impacto da perda, o estágio do tempo para se reposicionar, e o estágio da recuperação. Mas o texto, ele é muito rico. E Neemias vai para o próximo passo. do verso 5 ao verso 10. Põe para mim o 5, por favor. Ele disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Neemias está orando. Ele está falando com Deus durante esse período de recuperação, dizendo quem Deus é, dizendo que ele sabe o que Deus já fez, dizendo que Deus é um Deus de aliança e não quebra a aliança, por isso que nós somos contra o divórcio, porque entendemos que casamento é contrato e como o contrato ele pode ser reincindido. Mas como aliança ele não pode ser quebrada, por isso que nós batemos firme nisso. O discurso de Neemias qual é? É, eu sei quem o senhor é, o senhor é bom, o senhor guarda os consertos, o senhor cuida daqueles que te amam e que amam os teus mandamentos. O que esse homem está falando para si mesmo e para Deus é que ele precisa resolver algumas coisas que o deixaram tristes, magoado, ferido. então nesses cinco versículos ou seis versículos o que acontece? Ele está em processo de exposição, de diálogo, ele está conversando com Deus sobre os fatos, até que no onze, põe o onze por favor, ele diz duas coisas, ah senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos a oração do teu, do teu, do teu, põe o final do onze, então era eu copeiro do rei. Neemias disse duas coisas no verso onze, primeiro, que ele era o que? Ele era o que? E segundo, ele era isso, servo ele era de quem? E copeiro ele era de quem? Presta atenção, Neemias está dizendo, eu sou teu servo, como teu servo eu tenho acesso aos céus, ao teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, eu tenho a meu favor a influência dos céus, mas além de ser teu servo, eu sou copeiro do? Eu tenho a influência humana, de ser próximo do monarca, do rei, o que Neemias está dizendo, eu tenho a possibilidade de resolver meus problemas usando dois poderes, o divino, o celestial, o transcendente, o sobrenatural, através do Deus, cujo qual eu sou, servo, mas também a influência, o poder, as armas, as conquistas, do exército, e da influência do rei, nessa vida você pode resolver coisas com dois poderes, humanos e celestiais, quantas pessoas têm conexões e resolvem seus problemas através de conexões humanas, mas tem coisas que os humanos não podem fazer, então Deus entra em cena, ele diz, eu tenho relação com Deus, porque eu sou dele, servo, mas eu tenho relação com o rei, cujo qual dele eu sou, copeiro, é isso que ele está dizendo, ele pega os recursos que lhes são disponíveis, e são esses recursos que ele vai usar para reverter a situação, o que ele quer? Ele quer restaurar os muros, é só isso, mas ele é copeiro, pois é, ele é copeiro, mas além de copeiro ele é mais o que? Ele é servo de Deus, como copeiro ele não tem poder para fazer isso, por quê? Como copeiro ele tem acesso a mesa do rei, é um funcionário do alto escalão de confiança, sim, o texto diz que ele está provando o vinho, que era a sua função, muitos dos assassinatos nessa época passavam pelo envenenamento dos alimentos, então era responsabilidade de Neemias provar a comida e o vinho, é nesse momento que o rei fica desconfiado, quando vê Neemias triste, acha que tem alguma conspiração, mas quando você olha, para esse texto, você vê que as portas de Jerusalém continuam queimadas, não tem nada resolvido, mas tem algumas coisas se resolvendo em Neemias, sua reestruturação está sendo feita, seu reposicionamento está sendo feito, ele diz, eu sou servo de Deus, eu sou copeiro do rei, é isso, e aí o texto diz assim, põe o verso 12, não, pode deixar o 11 aqui, e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, Neemias está orando, falando com quem? falando com quem? e o que que ele está falando com Deus? Senhor, depois que eu terminar a conversa com o senhor, eu vou precisar ter outra conversa, com quem? com quem? então, o senhor me dê graça perante aquele homem, olha o que Neemias está dizendo, eu preciso resolver, dificilmente, o rei vai me dar autorização para deixar os meus serviços e desempenhar uma função que não é a minha, para que isso aconteça, eu preciso do teu agir, então, ele está falando com Deus, cujo qual ele é servo, que ele vai conversar com alguém, cujo qual ele é copeiro, que ele vai levar um projeto para este homem, mas a probabilidade dele aceitar não é grande, então, o que ele diz para Deus, senhor, vá à frente e mova o coração do rei, para que ele atenda o meu pedido, é isso que ele está fazendo, usando suas conexões, seus relacionamentos, o que está à sua disposição, é assim que funciona, querido, os recursos para você alcançar a vitória, já estão disponíveis para você, se eles são poucos na sua mão, eles são muito, nas mãos do Deus que você serve, para abrir o mar, Moisés só tinha um cajado, cajado qual? Não está na mão de Josué, quando o rio vai abrir, o que acontece? Manda os sacerdotes ir, e quando ele colocar os pés na água, o rio abre, por quê? Porque os recursos estão nas mãos do eterno, eu não sei o que você precisa, eu sei que uma parte dela está nas mãos de Deus, e outras estão nas mãos dos homens, por que que a igreja está onde está? Porque eu tenho pedido a Deus, que é dono de tudo para mover o coração dos homens que são donos de quase nada, e as coisas acontecem, é isso que ele está dizendo, Senhor, me dê graça, mas agora vai acontecer algo bem interessante, eu não vou ler tudo, ele chega para o rei, o rei diz, o que está acontecendo Neemias, tu está triste, não vou nem mexer na comida, o que é meu irmão? Neemias disse, não, 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 o senhor fica tranquilo, pode comer, a comida está tranquila, quer ver, está aqui, o vinho está legal, não tem veneno, não tem nada, só preciso explicar uma coisa ao senhor, o meu povo está lá vivendo assim, 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 os muros da minha cidade, uma humilhação, está isso, 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 está bom, Neemias contou seu problema para quem? Para quem? E agora ele contou seu problema para quem? Para o rei, agora os dois já sabem do problema, o rei olhou para Neemias e disse, o que que você quer? Escute isso agora, o que que tu quer Neemias? Com esse papinho teu, tu está querendo o que? Deixa eu falar uma coisa para você, porque aqui começa uma outra fase, a primeira fase foi a fase do impacto, depois a fase do estabelecimento do tempo, onde a força do impacto tem que diminuir, depois que diminuiu, ele encontra forças para buscar em Deus, jejuando e orando, agora ele então expõe a Deus, pede a Deus que dê condições a ele de conversar com o rei e de que o rei autorize, autorize o que? Porque quando ele chega perante o rei, o rei diz, o que que você quer? É nessa parte que muita gente se atrapalha, senhor, eu preciso que o senhor abra uma porta de emprego para mim, tu faz o que? Ah, eu faço tudo, me diz o que que é tudo? Hum? Tudo é o que? Que profissão é tudo? Hum? Você é Deus? É a vaga dele que você quer? deve ser, porque se você faz tudo, então faz tudo, água, peixe, homem, ah, faz tudo, não, o discurso de faz tudo está na boca de quem não faz nada, porque não tem profissão, não estudou, não se preparou, não fez nada, então quando alguém quer te ajudar, qual é o maior entrave da ajuda? Você, tem gente que não tem plano para nada, a pessoa quer emagrecer com 200 quilos num dia, você é louco, hum? Não tem planejamento, não tem nada quando você pergunta, ah, pastor, eu queria assim, melhorar o meu cruzamento, joia, quais são os seus planos para fazer isso? Bom, meu plano é que meu marido durma, o Shrek, e acorde o encantado, você é louco, você não tem plano, para que esse homem entre em processo de mutação, entendeu? Isso é, meu filho, sabe, para que, não, não, as pessoas não fazem planejamento, eu gosto de nemias, quando o rei pergunta, o que que você quer, e quanto tempo isso vai durar, nemias, foi louco, é comigo mesmo, presta atenção, estou precisando de umas cartinhas, porque eu vou atravessar aí nas outras nações, então tem que ter aí a cartinha do senhor para pagar o pedágio, é, o negócio é o seguinte, estou precisando de uma madeirinha também, queria que o senhor mandasse uma ordem lá para o homem das madeiras lá, para liberar as madeiras para mim, vai durar mais ou menos 52 dias, é, é tudo isso aqui, já está tudo planeado, as pessoas querem fazer as coisas sem planejamento, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser, e Deus precisava lá fazer plano, alguém que tem todo o poder na mão, ele não precisa ter plano, ele diz, pronto, acabou, o que que eu resolvi, agora, no repente, você vê a criação meu filho, e diz, se Deus haja, primeiro, primeiro, iluminou o ambiente, e agora, nós vamos fazer o que, se você olhar, está tudo direitinho, será que Deus criou os bichos primeiro, antes de criar a terra, não, os bichos iam ficar onde, ai, me dá nervoso, uns cabeça de rolinha, pare e pense, planejado, um dia Jesus está afim de ir, a Betânia, o Judas, o Tomé falou, nós vamos com ele, para morrer também, estão querendo matá-lo lá, Jesus falou, eu tenho um plano, nós vamos de noite, se ele tinha plano, por que que tu não tem, olha o crente fazendo as coisas, vai dar, tudo certo, isso, crente compra pela fé, fé não paga, o que paga, é real, um troço esquisito, gente, sem planejar, mento, enquanto com os amigos, ele diz, Cláudio, o que você vai fazer ano que vem, falei, nada, ano que vem eu faço 50 anos, eu planejei minha vida, para parar, com 50, porque na minha cabeça, quando eu era garoto, 50, era, a fase final, do ser humano, porque quando eu era garoto, a perspectiva de vida do brasileiro, era de 65 a 70 anos, se tem uma coisa que me mata, é quando aquele aviso no aeroporto, diz assim, fila para pessoas, acima de 80 anos, como assim, 80 anos, já tinha que estar, comendo capim, pela raiz, quando eu era garoto, eu fiz um planejamento, para parar com 50 anos, se eu quisesse parar, com 50 anos, e me aposentar, eu pararia, só que agora eu descobri, que 50, mas nós não ainda, não é velho, nós é assim, um adolescente crescendo, não é verdade, gostaram disso, não é, sim, mas foi planejamento, ano que vem, eu tiro meu ano sabático, pronto, acabou, por quê? Porque eu planejei, por quê? Porque eu fiquei um tempão, planejando minha vida, economicamente, financeiramente, para parar, aí eu encontro os caras, os caras falam, se você não vai aguentar, eu preparei a minha vida inteira, para isso, planejamento, se você não fizer, como é que vai acontecer? O Nemias apresentou, o homem autorizou, falou, pode ir, Nemias, você tem prazo, você tem tudo na mão, eu estou vendo que há em você, uma organizar, pode ir, quando o Nemias chega em Jerusalém, três dias, ele não faz nada, a não ser vistoriar, ele faz uma vistoria, ele observa, anda, vai, olha, vê, tudo direitinho, tudo, olhou, realinhou, observou, não falou nada com ninguém, ele está só vistoriando, por quê? porque a vistoria faz parte do processo, Ezequias, presta atenção, no capítulo 29, de segunda crônicas, Ezequias diz, nossos pais caíram a espada, nossos filhos, mulheres e crianças, foram em cativeiro, tudo isso aconteceu, porque nossos pais, viraram as costas ao Senhor, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Senhor dos Exércitos, por causa disso, a ira do Senhor se levantou contra nós, agora estou disposto, a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie, de nós, o ardor da ira do Senhor, o que Neemias está dizendo, eu fiz uma vistoria, e descobri, que o problema que estamos vivendo, não é financeiro, o problema que nós estamos vivendo, ele é, espiritual, se mudarmos isso, mudamos a história, mas ele só descobriu, onde o problema estava, porque fez uma, uma vistoria, faça uma varredura na sua vida, e descubra, porque que ela está desse jeito, pare de pirraça, de tratar suas mudanças, sempre coordenadas, com a mudança do Senhor, e começando para o Senhor, o Pope Jesus, eά para o Senhor, Amém.